Olá pessoal, me chamo Jorlando Manuel, sou da cidade de Mirante, na Bahia. Trabalho com reciclagem, está aqui o material coletado aqui no aterro. É um trabalho de muita dedicação, preocupação ambiental, que precisamos ter. Precisamos conscientizar a nossa futura geração para que possamos ter um planeta mais limpo e sustentável. Com nossos amigos Anderson Pavão, Bio Reciclagem, Reginaldo ajuda eu na luta, no incentivo de um planeta mais limpo e sustentável para todos nós. Obrigado.